Ninguém me pode obrigar, meu pai vai ter que aceitar, vou conseguir, vou ser feliz, mais feliz, ser feliz. Mas anda, anda, anda a sentar-te ao pé do teu pai para lhe fazeres companhia. Mas, meu pai, eu ia agora mesmo com a Kalila fazer a prova do vestido para o meu aniversário. Já passou mais um ano? Realmente, tu cresceste e eu nem dei por nada. Só tu e eu. Tu agora és o meu amo nos próximos trinta segundos. Vá, desbaixa-te que eu tenho mais que fazer. Pede lá os teus dois desejos. Dois desejos? Mas não eram três desejos? Ah, pois, estou em contenções. São as novas medidas de austeridade da Troika das Arábias. São as novas medidas de austeridade da Troika das Arábias. Que eu nunca vi! Aí está o príncipe Alí!